Ouviremos agora com o nosso amigo Renato Silveira, compositor, maestro e saxofonista, a música Nikita, com seu belo solo de saxofone tenor. A música Nikita, com seu belo solo de saxofone tenor. A música Nikita, com seu belo solo de saxofone tenor. A música Nikita, com seu belo solo de saxofone tenor. A música Nikita, com seu belo solo de saxofone tenor. A música Nikita, com seu belo solo de saxofone tenor. A música Nikita, com seu belo solo de saxofone tenor. A música Nikita, com seu belo solo de saxofone tenor. A música Nikita, com seu belo solo de saxofone tenor. A música Nikita, com seu belo solo de saxofone tenor. A música Nikita, com seu belo solo de saxofone tenor. A música Nikita, com seu belo solo de saxofone tenor. Ouvimos com saxofonista Renato Silveira, Nikita.